Música Durante a Tina, o Ruanulo Racing, a comunidade, o Macanho e o Ruanulo Racing, a capital de Lí, se dá o acesso para a BEMOS. Ato que soluciona o problema BEMOS e o Timor-Leste, o 8º governo decide mudar a direção geral para o saneamento da empresa pública. Mas bem, a empresa estatal de Né se continua ao plano, não se dá certeza quando a implementação. Os jornalistas de GMN preparam uma reportagem com o problema BEMOS e a Dili. Turma e acompanhamos. BEMOS não dá necessidade básica, não é essencial para a ideia de memores, não é uma criatura roto-roto. Também, o que acontece é necessidade e prioridade, o que o BEMOS facilita em memores no LORONIAN. Os abatêem RAN, REMO, RARIS, NOBASEL, TAN. Toda a população do BEMOS tem que se falta BEMOS, em Liliu e a área rural. O BEMOS e a Diliu é a capital da nação Timor-Leste. Infelizmente, em Fátimbalo, a população BEMOS continua a enfrentar falta BEMOS. O problema é que automaticamente impede a BEMOS a atividade diária BEMOS. O insalmado povo mora em condição saudável e nação, não é? Será que o BEMOS nos dá acesso para BEMOS no dar necessidade básica? O BEMOS nos dá necessidade básica, não é importante entender o BEMOS e a Diliu e a área rural. Não é mais importante entender o BEMOS e o BEMOS. O BEMOS é importante entender o BEMOS, e a Diliu e a área rural. Não é importante entender o BEMOS e a Diliu e a área rural. O que é remo, usamos roditein, fazer roupa, hariz, incluindo a necessidade de indústria, agrícolas, que é que o animal não se luta. Também vemos a função, não temos papel importante, e é manha moris no ambiente morisnian. E o Timor-Leste, o capital de Lili, a comunidade de Sira, quase uma que está em Rio de Janeiro, openia, Bros.u recentesлиm, e a comunidade de Sira em Rio de Janeiro, com osiuego-lheani, porto administrativo Cristo Rei, com osiuego-lheani, com a comunidade de Sira em Rio de Janeiro, com osiuego-lhe**** de né, em Rio de Janeiro, oítulo de Vila Verde, com a comunidade de Sira em Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro, que 25% Tyrani será mais um aumento de preço alto, ato resolve sirene problema cona babemos. Comunidade sireia B2, susatebes ato acesso babemos, que se canalização nebe governo oferece. Durante tinambara cona, uma cã em ato sida resim, curube, que se bem matam que ida, nebe sai, ou volume que ida, nuné, sirebele consumo, no uso da necessidade, uma laran. Mas que o cunã durante tinam ruanulona, no governo mox, troca badalacia ona. Mas bem, comunidade B2, no Ailoclaran, considera que o governo sidaugbele resolve a comunidade e a preocupação com a babemos, o sério. Bambane em Bemos, no saneamento, anessan investimento ida, ba eman e saúde, raburas e meio ambiente, onde aumenta o crescimento econômico, o Ailaran, inclui, radia oportunidade, ba emprego, na produtividade, na sa união. Manuel da Costa Hatetem, o Luqueras, e a tempo de ocupação, comunidade e a área B2, sidaugbarra, no sida consumo, ou na bem-mota. Mas bem, banheira o cunã, no comunidade aumenta a barra, ou na, sida continua na fatim, a soro problema, com a babemos. Durante, né, comunidade sida, balum, nebe iabit, bela soça, be, mas bem, sida, nebe iabit, latou, obrigado, tem que lá, o bugabe, ou de coro. V realize una然ora de coro, como se töune, o cuantanhan de coro. E aí, o cunha, o conhecimento, o cunha das, bom, isso aí, o cunha, por dentro, por 2022, em Sa ilumate, para chamar a barra, um falo between scalbo ucziona, Eu acho que é baseado, Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou, mas eu sou. Eu sou o que 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 eu sou. Manoel da Costa, antes de ir lá, o TLC-EP instalou uma tanca, uma rua e um terminal de Kora. no técnico Sira hala surfei, onde hala canalização para a comunidade de Sira. Infelizmente, a comunidade de Balon de Macacesso, não é? A comunidade de Sira Balon, naquela reta canalização, continua com o Rússimo Mota, mas que o volume B e a B matam menos TBS. A comunidade de Mota, e a comunidade de Sao, quando o vídeo atrasou, o vídeo- interfaces. O que é que eu acho? Não é estávante? Sim. Quando a comunidade de Sira, a comunidade de Sira, não é? Tudo assim, Eu não me mandei, mas eu não me mandei. Agora, eu não me mandei, mas eu não me mandei. Além disso, a família não me mandou o rendimento. Os filhos têm que só saber mais como é importante ter eles usados. Eu não me mandei. Mas quando eu me mandei, eu não me mandei. Eu não me mandei. Eu não me mandei. Mas o pessoal vici em cơmравствуйте. Senot exceptions, eu não me mandei. Eu não me mandei. Eu não me mandei. Mas a família, eu pericionei, eu não me mandei. Eu estimentalmente vim o ar. Então, as pessoas vididantes, eu não me ajudamos com alagem. Você vê que ainda não dudes? Você, eu não estima, mas eu sou eu. Ela não vai fazer��. autorizada por Dibabuka B, Nune'e, Wansira, Belhariz, Odibay Escola. 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 Dibabuka B, Nune'e, Wansira, Belhariz, Odibay Escola, Belhariz, Odibay Escola. Menos de dois anos. Em setembro, em setembro, em outubro, não é necessário para matar. Não é isso também. Não é que a gente se escura, não é. Primeiro, o número de decisão é que a gente não tem. Só a gente tem. Maria Correia Ratutan, comunidade de Sira, hala uma proposta pela autoridade SAS no BTLEP, quando a baseira de preocupação para a Bemos, não se autoridade refere, hala uma cidade de Sirene técnico, mas hala um surfei, mas também todos os resultados. Olha aí o resultado. Maria Rafa, fute-fele-bê-seluk, maia, o que a gente tem. Já faz-se-se, o Nárcia Simenas, haneçam comunidade, e a aldeia Terusnein, suco Vila Verde, até tem. Uma cãe-rua nulu, ia ailô-klara, maktogo horas, né? Sedouk acessu, babemos. Tamba, né? Obrigado, siratim, que lhe rezergen, hodikurude, tia, kanu, nebekuak, noné? Sirbeleu, usa, ba-a-necessidade, lor-lorong, nian. Nárcia Simenas, usa o governo da CIA, a total atenção, ba-sira, nebe-sira, enfrenta, noné, siralabeleteiro, stan, babemos. Ami, hakara, kufu, ba-governo, atu, facilita Bemos, miami, hongira, bele, karik, liga, ba-a-mea, biro, tamba, ami, haneba, comidadem, maizume, ah, iha, um, makai, ruanolo, may be, ruanolo, leasingona, may be, bemos, ami, la-se, suba, bem-mosida. Ami, ser, se, bem-mos, mai, ho, orasan, niya, se, la-to, oras, nebe, si, ami, la-hetam, paulina, sarmento, baros, hateteng, comunidade, iha, aldeia, teros, nain, su, vila, verde, balung, aceso, ona, babemos, mai, iha, comunidade, balung, nebe, biit, lató, to, oras, ne, si, bele, aceso. Ato, aceso, babemos, ne, mayoria, aceso, bemos, me, mi, ma, sira, dok, sire, lolo, bali, ato, ato, te, katak, beda, maca, hor, ne, ari, teros, na, ne, sa, ba, mota, ulum, parte, alde, mora, ne, 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 parade, te, halde, e, a, ne, ve, hanes, an, autoridade, ato, recomenda, babetel, man, man, sa, paratune, a, sir, vele, to, may, Vamos a abrir isso para sair por a gente a community interferindo, a comunidade tem acesso ao mundo, tanto como jornada e jonada. A gente de distância dentro da gente, onde a gente tem acesso ao mundo, elas estão apenas 확인ando. A gente é tão importante pra mim ainda. Esa existe a comunidade, o que acabou de algumas dificuldades não conseguem. O meio vem em秘 ballots ata foram antes. Aqui, meses em Tidós, a gente já vamos ao longo dessa forma. Então, a gente tem que levar em massa para o BNB, mas para a distância, a gente tem que levar para o BNB. Além de ser o chefe da aldeia de Ruxnaim, o BNB, 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 o BNB. O BNB, o BNB, o BNB, o BNB, o BNB. O BNB, 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 o BNB. explica, durante o fornecimento da comunidade de Sida retém-se registro e o Rio Sanurresim-Tolo agora monta o metro contador no Rio Sanurresim-Maxedau. O Rio Sanurresim-Maxedau o Rio Sanurresim-Maxedau e o Rio Sanurresim-Maxedau e depois uma fuente mais vale a colar, e depois uma fuente distribui mais na comunidade Círia. A Leite dos Santos Ratuta, a comunidade Círia usa bané, na fatim usa cano tuan-nian. No Iona Plano, vai ir a Iona Orçamento, BTL, a instalação cano-fom, não se raça e tarefa. O sistema significa que o sistema ainda tuan, se há tempo indonesio no tempo, tempo português no tempo, indonesio no tempo, então, mas um ano é tempo. A gente tem que melhorar a comunidade, para melhorar o sistema. O primeiro, a gente tem que melhorar o sistema, para melhorar o sistema, e no tempo, para a vida. O terceiro, a gente tem que promover projetos, o que significa que o projeto foi para que A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL